E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Yuri e este é mais um vídeo sobre o Kulele Quem tem acompanhado aqui o canal tem percebido que eu tenho postado um monte de vídeos sobre a temática do Kulele Tudo começou lá atrás Quando eu comecei a registrar os meus progressos mensais durante um ano O Kulele Aqui é uma lista bem especial pra vocês conferirem E aí galera E aí no finalzinho Eu sou Yuri Ai meu Deus, nunca fica fácil, sabe? E este é um vídeo sobre o Kulele É um revídeo de um ano né gente Quando eles fazem, fica lindo Fica o que? Uma bosta Não foi fácil chegar nesses 12 meses Muito drama pra um vídeo só E aí a medida que o tempo foi passando A gente foi errando daqui, aprendendo de lá, descobrindo coisas ali Achei do outro jeito lá É, acabou saindo alguns vídeos sobre o Kulele Tentei destrechar um pouco de algumas temáticas que quando eu comecei eram dúvidas E aí aos poucos eu fui esclarecendo É ótimo que tem algumas coisas que a gente não tá totalmente esclarecido A gente tá aprendendo ainda né, afinal O que é um ano e tatatá? Pra quem toca mil anos aí Tem gente que toca, faz aula Tem gente que é prodígio Enfim, eu sou só uma pessoa que tá tentando Eu escolhi a música The Grace Wonderwall Pra poder mostrar aqui no canal O meu processo de aprendizagem dessa música Então tem aqui registrado desde o comecinho A duas semanas atrás Que tudo deu certo Eu postei aqui um vídeo fazendo um Reagindo a um tutorial de alguém ensinando Essa música no Kulele Cadê aqui que vocês darem uma olhada? E aí galera Eu sou Yuri E este é mais um vídeo reagindo A um tutorial no Kulele Ai meu Deus Já estamos no sol? Cadê? Complexo Ele é rápido, gente É foda É difícil, gente Eu vou com ele Eu vou conseguir Acho que é uma coisa assim Vai rolar, vai rolar Não é tão fácil assim, gente Ou melhor, eu vou fazer uma playlist Porque tem esse vídeo Na semana passada Eu fiz o progresso no Kulele Que é um formato que Quem acompanha aqui no canal Já tá um pouco acostumado E aí galera Eu sou Yuri Você vê que elas tem uns tchananã, né? No vídeo de hoje faremos Moonlight, a Grace Wonderball Era tão legal se eu conseguisse fazer de primeira Ah, por que eu vi? Que nota feia A gente começou errando A gente sonha, a gente vai Vamos lá Esqueci o jeito Tá tão bom, gente Tava curtindo E aí eu estou fazendo Este vídeo de hoje Pra poder deixar organizado assim Como realmente funciona Será que eu consigo explicar Mais ou menos Deixar um pouco linear aí O jeito que eu faço Pra poder pegar uma música Quem sabe o modo como eu aprendo Seja uma ideia aí Pra você que tá começando aí Os estudos no Kulele Às vezes você não sabe por onde começar Como eu faço pra poder estudar Depois que eu assisto a um tutorial Eu geralmente gosto de tocar junto com a música Pra poder me acostumar No caso desse tutorial que eu vi O professor, ele não fez o play-alone Mas por sorte Os acordes que ele usou Estavam no tom da música Então eu dei play na música original E fiquei tocando Várias e várias e várias vezes Até me acostumar mais ou menos Com a música em si Com a velocidade dela E com a letra Que eu não tava muito acostumada Não foi muito fácil Encaixar o ritmo Com a melodia A letra Faz um mês e meio Que eu fiz aquele react De Moonlight Eu cheguei a tocar as músicas Algumas vezes Mas como o tutorial que eu peguei Não tem um play-alone Pra você trocar junto com ele Tive que ensaiar mesmo Com a música original da Grace Algumas coisas não estão muito iguais Como que ele ensinando o tutorial Então eu tô tentando dar uma Adaptada Pra ficar um pouco parecido Com a versão dela Confesso que eu não Fiquei ensaiando muito ela É por isso que eu acho Que eu faço os reacts Bem a longo prazo Porque eu não fico Eu deveria ficar com desafio Mas eu não tô Tem músicas que elas são Só quatro acordes A música inteira No caso de Moonlight Ela tem uma sequência de acordes Pro verso Pro refrão Pro pós-refrão E tem uma ponte E aí Não foi tão fácil decorar Porque são estruturas de feixe Mas não muda muito Mudava um acorde ou outro Mas assim Deixar isso internalizado Demora um pouco Mas é importante você saber A sequência de acordes Pra você Já ter uma coisa a menos Pra se preocupar Porque às vezes Você fica lá Monta o acorde Você não sabe qual é Seu acorde que vem depois Aí você fica preocupado com isso Você esquece de cantar O ritmo já foi pro saco E aí Vamos por partes Sei que agora não tá perto Pra mostrar Mas eu já fiz o resuminho Da progressão de acordes Pra tentar me imunizar Quando eu for tocar Acho que fica mais fácil Quando você decora A música E a progressão Pra tentar ter um pouco Mais de fluência No princípio então Eu tocava junto com a música Nem me preocupava muito Em cantar junto Tenta fazer aquela rítmica Que o seu professor No tutorial ensinou Ou aquela que você Criou na sua cabeça Não sabia que nível Do ukulele você tá Com isso já de boa Sem preocupações Com relação a sequência De acordes O que eu sugiro É começar a decorar a letra Eu tenho o meu caderno De ukulele Grandinho A primeira coisa que eu faço Quando eu vou estudar É escrever a letra Então tá vendo aqui Moonlight O que eu escrevo A estrutura da música Particularmente Quando eu decoro uma letra Eu gosto de tentar entender Um pouco a historinha Dessa música Porque quando as coisas Não são de forma aleatória Você consegue fixar mais Na sua cabeça Então a música da Grace Tem uma história mesmo Dá pra entender um pouco Os pontos Onde ela vai construindo Pra culminar Na palavra Moonlight Que é o nome da música O refrão A bridge É muito bonitinha Você até entra na música E ela até tem um pouco Mais de significado Quando você começa A entender a letra Eu ainda não tentei tocar E cantar ao mesmo tempo Então ela tá meio assim Eu tô acostumada a fazer ré de um jeito E aí Esse ré ainda A besta nada Ainda tem isso aqui É bonito Mas não sei se eu vou manter isso Até o final Talvez eu ache um outro jeito De fazer mais fácil Ou eu só deixo as coisas E aceite como elas são E é isso Passou um mês e meio Da gravação E ia tornar assim Aí você vai decorando Vai cantando várias vezes Começa a dar aquela tentada Cantar um pouquinho Depois você solta E vai se preocupar Com aquela parte dos acordes Que você realmente precisa se preocupar Até aos poucos Você conseguir cantar E tocar ao mesmo tempo Não é fácil Mas eu garanto Que à medida que você vai pegando Uma música Uma outra música E uma outra música E uma outra música Ela vai ficando cada vez mais fácil E esse processo fica Um pouquinho menos dolorido Assim Na minha cabeça faz sentido né Tô sentindo que ficou menos dolorido Do que das primeiras vezes Que eu tentei Porque era um nó Assim na minha cabeça No começo Mas vai melhorar Vai ficando mais fácil E a rítmica de Moonlight Não foi lá tão complexa Mas também não foi tão fácil Quanto achei que fosse Eu acabei de voltar Do trabalho Da academia E tá tão calor Tô assim Mas quem quer saber né Tô me familiarizando Com a progressão de acorde Eu acho que eu já decorei Pra deixar um pouco mais fluido Eu prefiro sempre Tentar decorar o mais rápido possível A letra Pra que isso não seja um problema Na hora de ficar tocando Alguma coisa assim Tô suando Desculpa aí gente Alguma coisa assim gente Eu já consigo cantar a música Sem ler Mas ela não vem na minha cabeça Fácil Na hora de eu fazer os acordes A transição dos acordes A batida Tudo isso atrapalha Se ainda não tem a letra Muito fixada na minha cabeça Mas vocês viram que eu já decorei Bota assim um pouco mais As palavras virem mais rápido aqui Sabendo a sequência de acordes Tendo a letra na ponta da língua Tá na hora de você desmamar Do play along Ou da música original Que você tá tocando junto Eu geralmente Tento tocar sozinho Cantar sozinho A parte boa de você fazer sozinho Sem a ajuda da cola Da música É que você consegue perceber Exatamente onde você tá com dúvida Onde você não tá seguro Onde você tá seguro E aí você começa a nivelar Tudo pra ficar Uma mesma qualidade Eu já falei algumas vezes Em alguns vlogs aqui no canal Quando eu comecei a tocar Com capotrache Ou quando eu estava sentindo A falta de ter um capotrache Às vezes a pessoa ensina O tutorial E nem sempre Aquele tom em que ela está ensinando É o mais adequado O mais confortável Pra sua voz No caso dessa música da Grace Ela era uma criança Quando ela cantou Nunca ela não seja ainda né Então o tom dela é bem diferente Do meu registro vocal E aí eu fiquei pensando Acho que eu vou ter que mudar este tom Mas a princípio Eu tentei tocar na oitava de baixo Pois Vi que estava muito grave E que a música perdeu um pouco de peso Aí eu resolvi usar meu capotrache E ficar brincando com as casas Cantando Uma casa pra frente Duas casas pra frente Três casas Aí você vai testando A parte boa de você usar o capotrache É que você não precisa Sacrificar a digitação Capotraches Pra quem não sabe Eles apertam as notas E aí você acaba mudando o tom Sem ter que mudar a digitação Alguma coisa assim Faz sentido na minha cabeça Embora que o ideal seria Você transpor Se você está tocando a música Com acorde de dó E aumentou um tomzinho Teoricamente você deveria fazer Um acorde de ré E fazer isso com todos os acordes Dentro da música Mas né No mundo perfeito A gente não é no mundo perfeito Estamos começando Temos dificuldade Quando eu digo termos Eu estou falando de mim Mas pode ser que você aí Se identifique Então assim Na minha cabeça Eu prefiro usar o capotrache E aí fiquei testando Só que aí eu tive uma dificuldade Porque o tom que eu achei Que ficou legal pra mim Já estava muito agudo No ukulele E aí eu achei que o timbre Ficou meio Tink, 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 tink E aí achei que não ficou legal Aí eu aumentei só meio tom Achei que ficou bom Toquei tantas vezes Que eu comecei a gostar O meu sentido de julgamento Já estava comprometido Pra mim rolou Achei que ficou legal Gostosinho E aí etapa concluída Ui gente Acabei de chegar em casa E assim vai chover daqui a pouco Então vai ser rápido Eu não preciso ter isso agora Mas eu quero trazer Porque senão eu vou esquecer E a janela vai fechar Porque está ventando bastante Estou aqui ensaiando as próximas Ai vai chover Estou beijando É que eu estou gravando Estou gravando isso no verão Estou fazendo a música de Moonlight No tom original Só que uma oitava abaixo Não estava legal assim na minha voz Então eu pensei em fazer Dois semitonzinhos pra cima Ou seja, um tom pra cima Só que mesmo assim Eu achei que As cordas ficaram meio Não sei explicar Não estão muito macias Talvez eu que não esteja sabendo tocar ela Depois de tocar vários dias Um tom acima da versão original Deixa eu ver Uma oitava de baixo Eu preferi aumentar só meio tonzinho E aí eu acho que Está mais gostoso pra eu tocar Não está tão grave assim Também não está tão diferente da versão original Porque é só meio tom acima É isso, gente É isso, gente O tom fechado Aí é só ensaiar Ensaiar Eu não sei fazer isso aqui Não sei como é que é Porque eu só faço assim Insistência Você vai lá Sozinho Vai tocando Toca um dia Depois toca outro dia E outro dia E você vai perceber Que há diferença Do seu, sei lá Décimo dia Com o seu primeiro dia Vai ficar bem mais de boa Pelo menos é o que acontece comigo E aí eu me senti pronto Pra fazer o progresso Pra poder gravar Aí o vídeo Que foi postado na semana passada Uma coisa que também motiva É você ter um objetivo final Você ensaia tudo isso Pra apresentar pra família Pra uns amigos Ou gravar um vídeo No Facebook No Instagram No Youtube Às vezes tem um objetivo final Nem que seja mostrar pra alguém Ou até pra você fechar a música Sozinho Por você Com você mesmo Às vezes isso é um bom estimulante Pra você ensaiar Estudar E passar por todas essas coisas Assim, esse é o jeito que eu faço Pra aprender uma música nova Talvez contemple esse processo Mude Mas hoje em dia É o jeito que eu faço Não sei se esse é o jeito mais óbvio Se é o jeito mais fácil Mais complicado Mais chato Mais trabalhoso Ou menos trabalhoso Mas é o jeito que funciona aqui pra mim A ideia de fazer esse vídeo Era poder Dividir um pouco O jeito que eu faço Pra estudar uma música nova Não há uma verdade absoluta Porque funciona pra mim Pode ser que não funcione pra você E vice-versa Se o seu jeito é bem diferente Bem próximo do meu Muito que pra mim Vamos tocar essa ideia Quem sabe existem jeitos bem mais fáceis Óbvio que devem existir Jeitos bem mais fáceis do que o meu Vamos tocar uma ideia aí Me siga também nas redes sociais No Instagram No Facebook Tama aí na internet Espero que você tenha gostado desse vídeo Semana que vem tem vídeo E te espero lá Todo domingo tem vídeo Tá gente? Seja de algum arquivo De alguma apresentação Pra tudo Obrigada hein Todo domingo tem Mas sei lá Todo domingo Tá frio Ela tá subindo Mais uma vez Você vai subir um pouquinho? Obrigadão Valeu E até semana que vem Se eu errar ou sentir medo O tempo aos poucos mostra um jeito Que tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem O tempo aos poucos O tempo aos poucos